Hoje então vamos dar uma introdução sobre o pano de fundo do lado judaico e então vou ir atrás na história, até alguns milênios atrás, vou depois também tentar já chegar à questão do antissemitismo e ao sionismo, que podemos entender como uma das respostas dadas historicamente pelos judeus à situação de insegurança. O que acontece, no começo, a situação dos judeus ainda foi relativamente favorável no século XVI, elas ainda também causaram uma certa autonomia, mas vai se deteriorando no século XVII e XVIII. Por exemplo, em meados do século XVII acontecem grandes guerras na Europa Oriental, onde a Polônia vai ser invadida no mesmo tempo por suecos e por cosacos ucranianos. E estas guerras e invasões se acompanham com terríveis pogroms, onde milhares de judeus são massacrados. Sim, isto é o maior massacre dos judeus antes do século XX. Então, agora nós chegamos à situação da época moderna. Então, estou falando da época do século XVI, XVII, XVIII, até nós chegarmos à época da Revolução Francesa. E o que podemos ver? A primeira coisa é que os judeus, nas partes mais avançadas da Revolta da Europa, ou seja, da Europa Ocidental, países tais como a França, Inglaterra, Holanda, Suécia, são pequenas minorias numa situação extremamente marginal, desprezada e discriminada na maioria destes casos. A Holanda é uma excepção mais benífica, mas foi realmente uma excepção. Mas são pequenas comunidades. A grande maioria dos judeus está na Europa Oriental. Estas pequenas comunidades, então, são discriminadas, mas, por outro lado, a partir do século XVIII, a Europa vai atravessar uma onda de repensamento das bases, das próprias bases da convivência social e política, que nós chamamos de iluminismo. E, durante a época do iluminismo, da ilustração, então, começa também a se debater a situação dos judeus, porque eles seriam numa situação diferente, minoritária, discriminada em comparação com cristãos, uma vez que a sociedade se transformasse de uma sociedade à base religiosa cristã para uma sociedade à base de um universalismo e de igualdade entre cidadãos. cristãos. O que é a emancipação? Antes da Revolução Francesa, em quase todos os países da Europa, ser judeu quer dizer que você é membro de uma comunidade que tem outros direitos, menos direitos e muito mais deveres e várias desqualificações em comparação com outras partes da sociedade. Mas não que outras partes da sociedade estiveram numa situação paraísico, pois a sociedade estava dividida em estamentos e a grande maioria da população pertencia ao terceiro estamento sem direitos políticos e com muitas desqualificações, muitos impostos, muitas humilhações e poucos privilégios. A emancipação, então, em primeiro lugar, a emancipação da população inteira, quando a Revolução Francesa eclode em Paris, então, o que se faz, a primeira coisa é de acabar com os estamentos e de estabelecer a igualdade frente à lei. Assim, um nobre que roubou algo teve uma pequena multa e uma reprimanda e um pobre do terceiro estamento que roubou foi enforcado. Então, a primeira coisa que a Revolução Francesa faz é de estabelecer a igualdade frente à lei. A mesma lei vai vigorar para todos os cidadãos e todos os cidadãos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, esta emancipação, no segundo momento, vai se estender também para a minoria judaica. Aqui você pode ver uma dessas imagens propagandísticas que, no começo do século XIX, eles gostaram de fazer. Isto é uma glorificação de Napoleão Bonaparte, que está ali encontrando a comunidade judaica a quem ele dá a emancipação, no ano de 1806. Isto é um momento chave na história dos judeus, pois ali, então, é a emancipação dos judeus do ponto de vista dos não-judeus. Isto foi uma iniciativa de não-judeus para emancipar os judeus da França. E, então, a ideia é que os judeus são um elemento inútil da nossa sociedade, eles são parasitas, eles não têm uma produtividade, o que eu não diria que é verdade, mas pode facilmente soar desta maneira. Se você olha aqui, uma boa parte são mendigos, uma outra parte são financeiros ou estão em várias ocupações marginais. Então, uma situação de uma população que não parece pertencer a nós franceses. não contribua nada para a nossa França. O que vamos fazer? Nós vamos dar a elas todas as mesmas oportunidades e vamos fazer um deal com estes judeus. Vocês vão receber todos os direitos, mas, em contrapartida, vocês vão abandonar todas as suas especificidades, todos os seus costumes e vocês vão entrar na França, na sociedade francesa, como todos os outros cidadãos franceses e isto vai melhorar os judeus e melhorar os judeus vai, então, ser melhor para a França que liberou estes judeus. Então, é um deal de direitos iguais, em contrapartida, uma adaptação, uma assimilação total. Por exemplo, a língua. Na França, muitos dos judeus ainda falaram um tipo de alemão ou falaram yiddish. Sim, alemão, aqueles que vieram da Alsácia Lorena, ora, os franceses querem assimilar, vão também combater a língua dos Bretons, a língua dos Córcegos, a língua dos alemães na Alsácia Lorena, os bascos no sudoeste, etc., e também os judeus. Todos precisam integrar o francês oficial. Depois, mais tarde, vão ver para a França refugiados da Europa Oriental. Ali, os judeus, da Polônia, da Rússia, eles falam yiddish. O que é yiddish? Yiddish é também um tipo de alemão, mas é o alemão medieval que foi trazido para a Europa Oriental, quando a maioria destas comunidades foram banidas para a Europa Oriental. Então, elas têm sua cultura yiddish, que foi considerada como algo bárbaro do ponto de vista dos franceses e alemães e ingleses e europeus, entre aspas, civilizados. E, com isto, então, os judeus vão receber liberdade de mobilidade, liberdade de profissão, liberdade de casamento, liberdade em geral. Mas tem um preço para pagar. E o que acontece, então, com Napoleão Bonaparte, as ideias e as políticas de Bonaparte são, depois, implantadas na Bélgica, Holanda, Itália, Suíça, Espanha, Alemanha, em todas as partes da Europa onde os exércitos franceses chegam, mas depois eles são derrotados, Batalha de Waterloo. Em toda a Europa, então, vai ter uma desemancipação dos judeus. Mas, a mesma história com a restauração em geral, você não pode tornar por trás o relógio da história democracia e após uma ou duas gerações, assim, gradativamente, as ideias e as conquistas da Revolução Francesa e de Napoleão Bonaparte são gradativamente estabelecidas pelos governos da Europa. Assim, no decorrer do século XIX, em um país, no começo ou outro, em meados ou outro, para o fim do século XIX, os judeus recebem os mesmos direitos. Isto vale em toda a Europa, inclusive na Alemanha, quando a Alemanha vai se unificar, então, na Alemanha tem a maior população de judeus e eles também vão receber os mesmos direitos. Então, o que você pode ver, e podemos acompanhar, pois tem muita informação sobre isto, é que os judeus na Europa vão, de maneira rapidíssima, modernizar. Eles pegam com ambos os braços as possibilidades dadas pela emancipação e a grande maioria aceita este deal, não mais quer a ortodoxia, o judaísmo ritualístico separado do resto da sociedade, eles querem integrar, elas aceitam as línguas dos países onde elas moram. Um bom caso é também a própria Alemanha. A maioria dos judeus alemãs, dentro de uma ou duas gerações, se transforma numa população meio marginal, falando yiddish, estando, assim, em profissões marginais ou sem profissão, em médicos, advogados, pesquisadores universitários, artistas, empresários, falando o alemão perfeito, tipicamente, extremamente patrióticos em suas convicções políticas, mais alemães do que os alemães. E o que se faz na Alemanha, se faz na França, se faz na Inglaterra, se faz na Holanda, se faz na Suécia, se faz na Itália, em todos os países da Europa, com uma excepção que é a Rússia, que é um país totalmente atrasado da Europa, mas, infelizmente, também totalmente enorme. Pois a Rússia, na época, foi a Rússia da qual Putin só pode sonhar em nossos dias, pois englobou toda a Polônia, englobou uma parte da Romênia, teve com sua influência na Hungria, na Sérbia, nos Balcãs, englobou a Finlândia, estava um gigante, um gigante a pez da argila, mas um gigante mesmo assim. E, na Rússia, a situação dos judeus, a grande maioria dos judeus da Europa estava nesta Rússia, eles foram como presos no que, na época, se chamava a prisão dos povos, prisão das nações. Mas, em outras partes da Europa, então, você pode ver ali duas fotografias da mesma família, mas tiradas uma ou duas gerações diferentes, como elas, de uma população pobrezinha e marginalizada e diferente, se tornam prototípicos europeus gerais. Então, você tem um crescimento econômico, você tem um crescimento demográfico, uma presença na sociedade, uma significativa melhora no padrão da vida e, por muitos judeus, também uma secularização relativa do seu estilo de vida e da sua religiosidade. Mas, com isto, também, começa um novo problema. Se você não mais precisa ser um judeu religioso, a sociedade, com sua divisão em estamentos e comunidades, onde os direitos são ditados pela religião predominante, se você não mais está preso dentro desta comunidade, se a religiosidade não mais é ditada por fora, o que você faz com a sua religião. E se você, então, diz, mas eu não mais acredito tanto em esta religião ritualística voltada por dentro, cheia de superstições medievais. Então, o que, neste caso, ainda quer dizer ser judeu? É uma nova pergunta, um questionamento que foi impensável para judeus de períodos anteriores. De certa forma, eu acho que nós podemos ver a mesma coisa hoje no mundo muçulmano, pois, na época do Império Turco, os muçulmanos na Turquia também não tiveram a possibilidade de escolher sua religião, de preencher a religiosidade da maneira que eles optaram, foi ditada de fora. Mas, agora, você tem, supostamente, a liberdade de religião. O que você faz, então, com uma religião que, religiosamente, não aceita a liberdade de religião? E, então, eu acho que muitos dos dilemas que os judeus enfrentaram na Europa do século 19 e começo do século 20, de certa maneira, podemos ver paralelos destes problemas no mundo muçulmano de hoje entre os muçulmanos e também entre outras comunidades. Em outras palavras, nós temos aqui o que vai se cristalizar como uma crise de identidade. E esta identidade, esta questão da identidade vai, obviamente, produzir respostas diferenciadas. E as respostas diferenciadas vão, então, polarizar a comunidade. Então, qual é, então, a saída? O que seria ser judeu quando não mais há esta coação religiosa? Ou, ainda, o que, então, significaria minha identidade? Então, para muitos, eles disseram, bom, eu não mais acredito nisto. É muito bonito e temos esta ideia de paz universal, de justiça social. Bom, mas, realmente, para fazer algo na sociedade, eu preciso realmente aceitar este deal napoleônico e me converter. Pois, batismo é simplesmente, também não quer dizer que eu acredito em Jesus Cristo, é simplesmente um bilhete de entrada na sociedade gentia, sociedade não judaica. E, em particular, na Alemanha, muitos judeus vão realmente se batizar, se converter. E não por isto que eles, depois, negam ainda ser judeus. É simplesmente para eles algo que está perdendo sua especificidade, seu significado particular. Um bom exemplo é o poeta famoso Heinrich Heine, que se tornou o poeta nacional dos alemãs, até os nazistas lembrarem que ele realmente foi um judeu. Um outro exemplo que provavelmente vocês conhecem é Karl Marx. Karl Marx foi seu pai, se converteu, eu acho que foi, até o avô foi ainda um rabino, e Heinrich Marx se converteu com toda a sua família, se tornaram luteranos para fazer, assim, que também facilitaria a carreira dos filhinhos. Então, também, Karl Marx oficialmente foi um luterano, mas, na realidade, foi judaico. Aliás, ele também combateu com o seu judaísmo e conseguiu, na sua juventude, escrever um tratado ferozmente antisemita, mas sobre isto falamos em outro curso. Ok. Na minha opinião, então, esta ideia, esta estratégia, digamos, é o equivalente daqueles muçulmanos e árabes que disseram, vamos copiar o jeito do Ocidente. Isto deu certo para eles porque nós não poderíamos ser também modernos na estrada, manter nossa religião eventualmente em casa, mas, realmente, a nação é mais importante do que a religião. Pensemos Nasser, sim? Uma outra, menos radical maneira, é dizer, eu posso manter meu judaísmo, é importante demais, eu não vou largar. Mas eu preciso modernizar esta religião. Esta religião precisa se divestir das suas superstições, do seu ritualismo, de milhares de regras que dificultam o contato com os não judeus, que dificultam o preenchimento dos nossos deveres como cidadãos, que fazem obstáculo à nossa atuação como profissionais modernos. Então, vamos modernizar o judaísmo. Então, você tem o movimento da reforma judaica, sim? E isto vai até, por exemplo, as rezas na sinagoga se fazem em hebraico, como provavelmente vocês sabem. Bom, se vocês sabem isto, então vocês não sabem corretamente, pois em muitas sinagogas as rezas se fazem não em hebraico, mas em português. Sim, pois também no Brasil temos igrejas judaicas, sinagogas reformistas. Então, eles transformaram os serviços na língua sagrada ou língua ancestral ou tradicional para a língua do país. também entre muçulmanos brasileiros tem uma, não diria briga, mas um forte debate se os serviços religiosos devem ser feitos em árabe ou em português. É a mesma discussão que se faz aqui. Então, na Alemanha, por exemplo, judeus reformistas, que se tornaram um elemento talvez mais importante da comunidade, vão fazer as rezas em alemão. Depois os judeus não usam instrumentos musicais nas rezas. Também eles vestem todos em preto. Por que isto? Pois nós estamos em luto pela perda do templo. Sim? Ok. Dois mil anos atrás, mas ainda estamos em luto. Então, judeus progressistas, reformistas vão dizer isto é idiótico. Eu vou me vestir como uma pessoa normal e não mais como um pinguim e posso também ter um órgão, como todos os bons luteranos. Então, eles vão ter um órgão e fazer um serviço religioso em alemão de Lutero. E, basicamente, você tem aqui um tipo de protestantismo com traços judaicos remanescentes ou algum tipo. Sim? E a mesma coisa vai maciçamente acontecer nos Estados Unidos, onde quando os judeus na Europa na Segunda Guerra são exterminados, então, a grande concentração dos judeus sobreviventes vão se encontrar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles são divididos em vários grupos. O maior grupo são os reformistas. Ali, eles não mais vão para a sinagoga, eles vão para o templo. Sim? E todas as rezas são feitas em inglês. E a literatura bíblica é reinterpretada com um olhar para o universalismo. Não. Não vai enfatizar, você não pode casar com não-judeus. Não. Vai enfatizar, podemos conviver, podemos converter. Então, a mesma coisa também na Alemanha cem anos atrás, antes dos nazistas. Muitos judeus começaram a se casar com não-judeus, com conversões ou sem conversões, dependendo. Então, eu acho que o equivalente aqui seria o modernismo de Mohamed Abdu, por exemplo. Terceiro, são os mais duros, são os ortodoxos, os neo-ortodoxos. Então, eles diziam, não, temos estes rituais e eles têm uma função. Elas nos defenderam todos estes séculos, é o que Deus pede de nós. Então, eles aceitam toda a ideia de uma religião introvertida, ritualística, como o judaísmo se desenvolveu na diáspora, mas dizem, sim, mas mesmo assim nós somos cidadãos da Alemanha ou da França, etc. E nós precisamos então fazer um meio termo, algo como religioso em casa, mas cidadão na praça pública. Sim? E também disto você vê no Brasil hoje equivalentes. De certa maneira, a partir dos neo-ortodoxos, pode-se também desenvolver um fundamentalismo judaico, como o equivalente islâmico, eu acho, vai produzir o islamismo. E, finalmente, você tem os ultra-ortodoxos, aqueles que em bloco rejeitam tudo da modernidade. E então, estes são, e também aqui no Brasil, aquelas são a minoria dos judeus que a gente reconhece como judeus, pois se vestem de maneira diferente, se comportam de maneira diferente, não socializam facilmente com não-judeus, etc., etc. E, então, este é um grupo que rejeita todo o pacote da emancipação. Existe hoje também Israel. Então, isto é, de certa maneira, um paradoxo, pois Israel foi feito para resolver a questão do antissemitismo e a questão judaica e para, entre elas, normalizar a existência judaica. Então, em Israel, você tem um grupo, aliás, um grupo crescente de ultra-ortodoxos que em bloco rejeitam o pacote da modernização e que consideram o sionismo como uma forma de iluminismo, de racionalismo moderno a ser rejeitado. Obviamente, temos também aqui um equivalente no islam e acho que, com um pouco de criatividade, vocês podem também encontrar equivalentes no cristianismo. Música 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 Música